Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá pra você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015. E sim, estou atendendo os pedidos de vocês que pedem isso há mais de dois anos. Estamos finalmente falando sobre autodiagnóstico, não é William? É isso mesmo, Thiago. E eu sou o William Timura, faço mestrado em informática na educação, pesquiso autismo. Também fui diagnosticado com autismo na vida adulta. Sei muito bem como é essa trajetória do diagnóstico, que muitas vezes pode ser bem exaustiva. E isso muitas vezes leva a essa questão do autodiagnóstico, que precisamos certamente discutir mais sobre. Nosso desafio aqui é analisar a questão do autodiagnóstico, esse fenômeno que está presente na comunidade do autismo e que talvez esteja aí no nosso top 5 de temas mais polêmicos, mas que certamente precisa ser discutido com muita seriedade. Se você está chegando ao Introvertendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O nosso podcast discute o autismo no cotidiano e em todas as questões que rondam a nossa comunidade. Nós temos um site chamado introvertendo.com.br, temos página no Facebook, Twitter e Instagram e também temos o podcast disponível nas plataformas digitais, inclusive lá na Apple Podcasts. Você pode dar cinco estrelinhas, comentar e isso ajuda o nosso podcast a crescer cada vez mais. O Introvertendo é um podcast feito por autistas, cuja produção é da Superplayer & Company. Apesar de ser a primeira vez que nós estamos fazendo um episódio especificamente sobre autodiagnóstico aqui no Introvertendo, nós já falamos sobre isso paralelamente em outras ocasiões. Nós temos um vídeo lá no nosso canal do YouTube chamado Autodiagnóstico de Autismo, que inclusive o link está aí relacionado a este episódio. E também nós já falamos em alguns momentos ou outros em alguns conteúdos aqui que nós já publicamos no podcast, mas a gente quer discutir isso agora de uma forma mais profunda, com um referencial teórico. Então, se você quiser até se aprofundar esse tema, você pode consultar o nosso site dentro do número do nosso episódio, o episódio de 169, e consultar tudo aquilo que a gente está usando de referência aqui. Um desses materiais é um estudo publicado em 2017, que analisa uma questão muito importante que está diretamente relacionada a esse tema, que é a dificuldade no acesso ao diagnóstico de autismo na vida adulta. O fenômeno do autodiagnóstico está muito relacionado aos autistas adultos, a pessoas que foram desassistidas a vida inteira e que, de certa forma, têm um contato pela primeira vez com essa temática do autismo, se identificam com o autismo e podem levar isso como um autodiagnóstico ou simplesmente uma hipótese diagnóstica para levar para um profissional. Só que entre você se identificar e você procurar um profissional, existem uma série de questões que estão envolvidas. Então, esse estudo tentou identificar quais são os principais fatores impeditivos ou que atrapalham nesse processo de procura por um diagnóstico. E os principais pontos elencados foram Entre todos esses pontos, o mais relatado foi o medo de não ser ouvido, não ser validado, o que pode nos levar, de certa forma, a pensar de que a discussão sobre autodiagnóstico também perpassa um pouco de como é o atendimento, de como é a avaliação de autismo, não só no Brasil, como também no mundo. Realmente muito interessante esses resultados desse estudo, Thiago. É claro que se trata apenas de um único estudo, mas mesmo assim eu consigo ver bastante quando estou falando com outras pessoas que estão em processo de diagnóstico ou até mesmo as pessoas que passaram por esse processo realmente me relatarem muito sobre essa questão de uma insegurança, de um medo de ser invalidado ou de ser menosprezado, digamos assim, pelos profissionais de saúde. Atualmente eu conheço muitos profissionais de saúde, né? Eu tenho muitas amigas que são profissionais que comumente estão envolvidos em processo de diagnóstico. Psicólogas, psiquiatras, profissionais da educação, enfim. E pensando nos dois lados, tanto no paciente, né? Que realmente muitas vezes se encontra numa posição de angústia, numa posição de sofrimento, de auto-ansiedade, mas ao mesmo tempo também considerando o lado do profissional que como sabemos falta ainda aqui no Brasil na formação aulas sobre transtornos do neurodesenvolvimento, sobre autismo, essa questão principalmente do autismo leve que a gente sabe que é difícil realmente de identificar as atipicidades ainda mais em um cenário de consultório que muitas vezes se dá através de consultas de apenas uma hora. Então eu consigo entender plenamente como esses profissionais da saúde se encontram em situações que realmente é muito difícil de se identificar qualquer traço de autismo ali naquele contexto de consulta. E isso pode resultar em uma experiência super frustrante tanto por parte do profissional que também quer se validar muitas vezes como um profissional, como alguém que entende sobre aquele domínio teórico, né? Que ele está ali fornecendo o serviço, quanto pelo lado da pessoa que vivenciou toda aquela vida, todos aqueles anos que pode resultar em frustrações ao longo da vida pode ter resultado em términos de vínculos que foram importantes para ele e ali naquele momento aquele sujeito pode se ver totalmente invalidado como se aquele sofrimento fosse invalidado, né? Então, enfim, essa situação toda é realmente muito delicada e envolve uma série de variáveis e eu diria, sim, que é uma das principais que impedem principalmente as pessoas que começam, passam a se identificar como potencialmente pessoas com o transtorno do espectro autista de buscarem por apoio ou passarem por um processo de diagnóstico mais formal. Você falou sobre essa questão do consultório e eu fiquei pensando na quantidade de informações que podem ser transmitidas pela pessoa que está ali se consultando a um profissional que nunca viu aquela pessoa na vida, né? Então é um contexto de ansiedade muito grande, eu imagino tanto para a pessoa que está ali se apresentando foi no meu caso, até eu me lembro muitos anos atrás mas eu imagino que para o profissional também seja um desafio ali lidar com uma pessoa que tem uma trajetória de vida uma quantidade de coisas que talvez a pessoa nem se lembra mais do que passou uma jornada, geralmente essa jornada do autismo na vida adulta é uma jornada com histórico de sofrimento, com histórico de fracasso nesse contexto de sofrimento. Diante disso, eu percebo que os relatos das próprias pessoas que estão procurando é algo muito importante nesse processo de avaliação como elas se sentem em relação às características do autismo de como elas encararam isso na infância e etc. Então é até muito comum, pelo menos para mim e até para alguns integrantes do Introvertendo não sei o que você acha, William eu vejo que é muito comum autistas na internet falarem que tudo começou a partir da identificação de dificuldades na vida procura na internet, lê ali sobre autismo se assusta porque aquilo parece fazer muito sentido e a pessoa procura um profissional muitas vezes só para confirmar aquilo que ela já viu tão evidente, né? Então você acha que essa auto-identificação do autismo ela é relevante nesse processo? Sem dúvidas isso é importante e eu vejo que isso muitas vezes nem acontece todas as vezes pelo próprio indivíduo que seria um indivíduo autista não diagnosticado mas também pode partir de uma iniciativa de algum familiar da namorada, do namorado, de uma tia de alguém do núcleo familiar ali que conhece bem essa pessoa acaba descobrindo sobre o autismo se interessa, vai lendo mais sobre e vai pensando hum, tal pessoa ali da minha família eu acho que ele é autista mas apesar, é claro, de ser importante e ser muito bom essa questão do autoconhecimento, essa questão de entendermos um pouco do porquê nos comportamos da forma que nos comportamos no dia a dia estamos passíveis a interpretações equivocadas interpretações levemente distorcidas sobre o nosso ambiente, a nossa volta e é claro sobre nós mesmos também idealmente no melhor cenário esse diagnóstico deve ser feito principalmente envolvendo profissionais que não te conhecem não conhecem a pessoa ali, né? que está sendo diagnosticada pessoalmente que não tem algum vínculo afetivo com essa pessoa justamente para conseguir uma análise da forma menos enviesada ao possível o que é claro é impossível para a própria pessoa que está se avaliando muitas vezes a própria pessoa que se entende como sujeito autista e que vai atrás dessas informações o principal risco que eu vejo nesse processo é principalmente quando estamos falando de pessoas que podem ter sim dificuldades de socialização que a gente sabe que é muito característico no autismo e que podem ter também uma questão de ansiedade uma questão de depressão que são comorbidades comuns por consequência essa pessoa com esses prejuízos também terá prejuízos semelhantes a outros autistas comumente na vida adulta como por exemplo uma tendência ao isolamento social a questão da depressão falha nas atividades básicas do dia a dia falha em conseguir uma faculdade um trabalho ou enfim porém não necessariamente esses prejuízos dessa pessoa seria melhor explicado pelo autismo apesar dessa pessoa ter prejuízos semelhantes então nesse momento sim existe um risco da pessoa ao ver outros autistas produtores de conteúdo ou algum amigo que é autista e enfim e essa pessoa se relacionar com esses prejuízos e por consequência equivocadamente assumir logo de cara deduzir logo de cara que se trataria então também de um caso de autismo quando na verdade poderia ser melhor explicado por alguma outra condição e aí eu acho que eu nem preciso dizer que num cenário como esse a trajetória desse indivíduo pode ser muito frustrante principalmente se ele já se autodiagnosticou como autista ele já passou a se enxergar como autista equivocadamente mas que daí ao consultar um profissional ao longo de um processo de uma investigação psicodiagnóstica mais aprofundada ele não tem esse mesmo resultado como a expectativa que ele teria e daí como consequência temos um desfecho muito frustrante com certeza então daí nós compreendemos que a questão do autodiagnóstico é uma discussão que se dá do ponto de vista individual de cada pessoa em relação a sua trajetória e também se configura de forma coletiva por causa da questão da capacitação dos profissionais por causa do lugar onde a pessoa vive o acesso que ela vai ter então eu consigo pensar por exemplo que a questão da auto-identificação do autismo é muito importante principalmente para aquelas pessoas que não tem círculo social por exemplo significativo e não vai ter pessoas no círculo social dela por exemplo para poder indicar que é autismo então se a própria pessoa não tiver o contato inicial com o autismo principalmente se ela não tiver um acompanhamento profissional vai ser muito difícil ela ter esse acesso ao diagnóstico um pouco mais cedo ao mesmo tempo que o autismo principalmente do ponto de vista social ele se tornou uma identidade também isso faz com que ser autista em alguns contextos se torne algo legal se torne algo divertido que também pode estimular as pessoas imagino eu em alguns contextos a quererem ser autistas é no cenário ideal sem dúvidas a gente não deveria de nenhuma forma precisar ou até ser tão popular essa prática do autodiagnóstico como ela é hoje se tivéssemos em um cenário que esses serviços de saúde esses serviços de avaliação psicológica fosse amplamente acessível para a população para as pessoas principalmente as pessoas que não tem recursos financeiros como foi apontado no estudo que você citou aqui no início desse episódio e em geral nós devemos pensar que há uma tendência de subdiagnóstico porque aqui no Brasil há pouquíssimas pessoas que realmente têm acesso a uma avaliação digna vamos dizer assim porém também não podemos ter a ingenuidade de pensar que todas as pessoas que são se proclamam autistas ou se autodiagnosticam com qualquer condição não façam isso equivocadamente em boa parcela das ocasiões e realmente Tiago pode ser um pouco preocupante essa questão do autodiagnóstico no sentido de que pelo menos na minha experiência pessoal até agora eu não conheço nenhum caso de pessoa que se autodiagnosticou que ao longo do processo de diagnóstico essa pessoa não tenha sido convencida de que na verdade ela não se trata de um caso de autismo assim como existe muitos falsos negativos ou seja aquelas mães principalmente pensando naquelas crianças que tem um autismo leve que só tem uma tipicidade e aí a mãe repara só que daí todo mundo fala poxa não ele é assim porque ele é mimado ele é assim porque ele faz tal coisa ele é assim porque ele gosta e aí no processo de diagnóstico muitas vezes casos como esse são casos falso negativo ou seja casos que seriam autistas realmente só que foi dado como negativo para autismo por conta de um despreparo profissional por conta de um contexto difícil de investigação e sim isso acontece bastante isso acontece também obviamente em casos de autismo na vida adulta autismo em mulheres como a gente sabe mas também o inverso acontece também casos de falsos positivos também ocorrem o que pode acontecer de uma pessoa com muitos prejuízos na questão da socialização como eu já falei aqui antes essa pessoa pode ter passado a reinterpretar a sua vida sob a ótica do autismo sob a explicação que o autismo traz sobre o conforto que a comunidade traz porque realmente temos espaços sociais que são muito acolhedores na comunidade do autismo como a gente sabe e essa pessoa que antes se via sem nenhuma perspectiva de conseguir se socializar bem sem nenhuma perspectiva de conseguir ter bons vínculos sem nenhuma perspectiva de se encontrar em um grupo social e fazer parte dele uma vez que ela se sente parte seria muito doloroso muito difícil para essa pessoa de aceitar uma ideia uma possibilidade de que ela fez uma interpretação equivocada a primeiro momento e por mais doloroso que seja sim isso acontece sim isso pode acontecer para ilustrar isso eu não consigo pensar em um exemplo melhor do que a questão dos signos que muitas pessoas ainda tem aquela interpretação por mais que ok realmente muitas das pessoas que adotam essa questão do signo para si não levam tão a sério assim mas em algum nível elas podem levar e isso é um nível de distorção isso é um nível de reinterpretação da nossa história a partir do momento que a gente lê sobre os signos lê sobre características de algo que faz parte da gente e que tem sim esse potencial de passar a alterar as nossas crenças e as nossas crenças sobre nós mesmos e por consequência as nossas explicações do porquê fazemos o que fazemos e isso sim pode acontecer como por exemplo no caso de um diagnóstico de autismo muito legal essa explicação William porque enquanto você falava sobre isso eu parei para pensar quantas pessoas que já ingressaram na comunidade do autismo não só porque se identificaram com o tema do autismo mas também se engajaram com o movimento social em torno do autismo e eram pessoas que não tinham diagnóstico a princípio algumas foram diagnosticadas outras não nesse processo e o quanto que até hoje nós estamos em 2021 as associações de autismo de uma forma geral no meu entender não estão preparadas ainda para lidar com a questão do autodiagnóstico nenhuma delas pelo menos até onde eu conheça se vocês conhecerem vocês podem comentar nos comentários etc nenhuma delas tem nos seus estatutos nos seus regimentos formas de acolher pessoas que estão nessa berlinda digamos assim de uma forma mais operacionalizada porque a pessoa que chega engajada na comunidade do autismo pode contribuir muito com a discussão do autismo sendo autista ou não e aí o diagnóstico talvez não se torna tanto uma questão central mas se para a vida dessa pessoa é importante ter essa avaliação eu imagino que as associações de autismo poderiam contribuir nesse sentido então eu gostaria muito de ver principalmente nessa discussão do autodiagnóstico essa contribuição futura eu acho que quem ouviu introvertendo e faz parte de uma associação de autismo de uma organização seja local regional começar a pensar isso um pouco mais trazer essas pessoas para perto porque muitas delas não tem condições para ter esse acesso ao diagnóstico e tendo essa explicação sobre si mesmo sendo autista ou não sendo isso poderia ajudar elas a fazer um ativismo melhor também perfeitamente perfeitamente Tiago e também acho que os profissionais de saúde em geral que estão acostumados a trabalhar com autismo e principalmente aqueles que estão acostumados a trabalhar mais com os níveis mais severos vamos dizer assim do autismo muitas vezes podem equivocadamente descartar e realmente invalidar a hipótese dessas pessoas que se autodiagnosticam mas muitas delas passam por essa questão do diagnóstico porque elas não tem outra alternativa ainda mais no cenário que temos a alteração dos critérios de diagnóstico que foi proposto pela última versão do DSM que justamente deixa muito claro a necessidade de termos critérios mais sensíveis porque realmente principalmente os autistas da camada mais leve estavam passando muito despercebidamente pelos processos de diagnóstico e aqui eu não falo nem naquele caso do entre aspas levíssimo digamos assim entre aspas a pessoa que consegue mascarar bem etc mas até mesmo os casos claramente aquele caso clássico do autismo leve que muitas vezes não consegue ainda ser diagnosticado por conta de uma falta de um olhar mais específico sobre esse caso pensando em como o movimento do autismo e o movimento social tem ganhado mais força principalmente pelos próprios autistas que tem se tornado ativistas e tem levantado a bandeira nos movimentos eu acho muito interessante muito inteligente a ideia de associações articularem junto com até mesmo outros autistas para conseguir prover meios e até informação para os profissionais de saúde de determinada região ali que competem essas associações e por consequência melhorar o cenário em geral que temos aqui do diagnóstico de autismo no Brasil sobretudo as camadas mais leves do autismo que são mais difíceis realmente de serem diagnosticadas E para um tema tão complexo como esse a gente tem diferentes ramificações seria muito difícil falar sobre todos os pontos mas eu tenho me preocupado sobre uma coisa e aí é uma opinião mais minha você está livre para discordar também mas eu tenho visto alguns colegas ativistas pessoas que eu gosto pessoas que eu respeito tá gente não estou aqui criando treta é importante deixar isso claro mas pelo menos de alguns meses para cá eu tenho visto alguns ativistas levantando a bandeira de que o diagnóstico de autismo no Brasil é um privilégio até já gravei um vídeo sobre isso se vocês não assistiram tá lá no nosso canal do Introvertendo foi publicado no início do ano de 2021 e eu sou uma pessoa que tende bastante a discordar dessa bandeira do diagnóstico de autismo como privilégio eu considero que a palavra privilégio tem sido descaracterizada dentro da nossa sociedade de uma forma geral banalizada em certo aspecto e de uns tempos para cá eu tenho defendido que considerar o diagnóstico de autismo como privilégio é a mesma coisa do que você apanhar do seu pai alcoólatra e se sentir privilegiado porque você ainda tem um pai não faz sentido por quê? porque se você foi diagnosticado com autismo depois dos 3 anos de idade você perdeu na vida o bom diagnóstico de autismo aquele que você consegue nos melhores cenários é aquele que antecede dos 3 anos então a maioria dos autistas hoje adultos na comunidade aqueles que tem o diagnóstico mais precoce possível conseguiram com 14 15 anos isso já é muito tarde não só em relação a esse cenário ideal mas também em relação aos outros países principalmente aqueles que tem discussões sobre autismo há mais tempo então na minha impressão falar que o diagnóstico de autismo é um privilégio primeiro te tira a oportunidade de atacar mais o problema que é de pensar sobre a questão da capacitação que é pensar por exemplo a questão de que a avaliação de autismo é algo difícil de termos ainda no SUS e que seria ideal de uma forma mais disseminada e ela despolitiza as pessoas porque a pessoa que conseguiu o diagnóstico de autismo que na maioria das vezes ou quase sempre até no meu caso que foi um diagnóstico entre aspas fácil foi um diagnóstico que levou mais de um ano para ser conseguido então assim você faz com que essas pessoas se despolitizem porque elas vão ficar revoltadas com você em certo aspecto porque o diagnóstico delas não foi fácil porque não foi um privilégio porque teve um custo porque elas foram invalidadas nesse processo querendo ou não e acaba se centrando mais numa questão moral do que numa questão técnica porque o autodiagnóstico é um tema muito difícil para ser discutido sobre apenas um plano de vista moral então assim para a gente discutir autodiagnóstico com mais vezes dentro da comunidade do autismo até sem atacar as pessoas até tendo um carinho um respeito pelas pessoas porque isso envolve também as dores de muita gente eu penso que a gente tem que identificar as barreiras socioeconômicas que estão impedindo o acesso ao diagnóstico o Brasil é um país muito diverso a experiência de uma pessoa com diagnóstico de autismo em São Paulo vai ser muito diferente de alguém lá no interior do Amazonas por exemplo a gente pode ser contra o autodiagnóstico ao mesmo tempo que a gente não precisa bater nas pessoas ou xingá-las ou atacá-las por causa disso porque eu vejo também às vezes esse comportamento na comunidade de demonização das pessoas que se identificaram com o autismo e ainda não conseguiram o diagnóstico e gente vamos discutir mais sobre essa questão do autismo na saúde pública acho que a gente precisa de políticas públicas consistentes para a gente pensar isso é realmente Tiago eu tenho visto pela comunidade esse conflito entre pessoas que ridicularizam acham um absurdo invalidam explicitamente pessoas que se autodiagnosticam com autismo por conta de realmente nós temos a ciência querendo ou não nós temos sim a função do psicólogo nós temos a função do psiquiatra dos profissionais da saúde dos profissionais da educação que são capacitados ou deveriam ser pelo menos para fazer esse trabalho que realmente requer uma expertise técnica requer uma sofisticação requer muito estudo para conseguir sim identificar e avaliar precisamente um caso para ser considerado ou não autismo e em base disso essas pessoas entendem que autodiagnóstico é algo que realmente não deveríamos aceitar de forma nenhuma e que por outro lado há pessoas que se autodiagnosticam e que realmente se tratam de casos de autismo que apesar de não terem tido uma formação em psicologia ou em medicina ou em neuropediatria ou enfim conseguem sim acuradamente prever sobre o seu próprio caso e sim acuradamente preverem que se tratam de casos de autismo isso é claro gera diversos conflitos principalmente quando estamos falando de movimento social um grupo social ao qual os membros pertencentes tem essa característica em comum que é essa condição que chamamos de autismo e nesse sentido eu como uma pessoa integrante do movimento social que nós chamaremos do movimento pelos direitos das pessoas dos autistas o movimento do autismo ou enfim eu entendo que pessoas que estão num nível de autodiagnóstico devem ter muita cautela e devem sempre considerar a hipótese de que elas sim estão equivocadas mesmo porque sabemos que idealmente o processo de diagnóstico de autismo quase nunca envolve um só profissional é necessário pelo menos dois ou até três ou enfim e eu particularmente acho muita responsabilidade falar sobre autismo com o autista por mais que eu tenha o canal agora aqui estamos no podcast a pessoa que está nos ouvindo tem um perfil no instagram e assim vai e ok nós temos essa influência sobre as pessoas ao mesmo tempo que não falamos e ninguém fala por todos os autistas ainda assim quando nos propusemos a criar esses veículos de comunicação essas redes sociais nós estamos sim propagando uma mensagem que está associada ao autismo ao movimento social do autismo querendo ou não então eu entendo que há muita responsabilidade aqui principalmente por parte das pessoas que são autodiagnosticadas entenderem que elas precisam sim ter uma validação mais rigorosa sobre a sua própria condição antes de se assumirem como membros integrantes dessa comunidade e tomarem postos para propagarem mensagens que envolvem questões de inclusão questões de mercado de trabalho questões de barreiras de acessibilidade enfim várias discussões muito sérias que precisamos discutir na esfera pública e nesse sentido eu entendo que é um estado de autodiagnóstico realmente há de se ter cautela mesmo porque o desfecho desse processo pode revelar que na verdade não se trataria de um caso de autismo inclusive William a Raquel Delmond falou que no Introvertendo em 2020 uma coisa muito interessante que uma das maiores dificuldades ao entender dela que eu acho que talvez você consegue contribuir também nesse sentido é que o processo de avaliação do autismo ele é muito complexo ele é demorado como é que isso se encaixaria por exemplo em consultas no SUS que às vezes são no máximo 20 minutos né é eu concordo plenamente pensando na minha experiência né por exemplo no meu processo de psicodiagnóstico eu me recordo naquela etapa da anamnese que eu queria ao máximo passar informações precisas e acuradas sobre a minha vida que se possivelmente se relacionasse a alguma atipicidade então eu pensava poxa como eu vou fazer isso em algumas sessões de anamnese e aqui estamos falando de algumas sessões muitas pessoas não tem nem o acesso a uma ou duas sessões para falar exclusivamente sobre autismo falando sobre políticas públicas fica ainda mais difícil né por exemplo temos sim na legislação já garantido que médicos pelo SUS deveriam aplicar instrumentos de rastreio para o autismo como por exemplo o caso do M-Chat e temos isso sim já na legislação mas que na prática infelizmente não acontece e ainda que se acontecesse por mais que um instrumento como o M-Chat por exemplo ele é simples de se fazer ele é rápido ele é fácil ainda assim há uma necessidade de ter sim um certo conhecimento sobre autismo para ser adequadamente aplicado que muitas vezes o profissional nem sempre vai ter ao longo da minha trajetória com o canal com uma pessoa que defende os direitos de pessoas com autismo eu tenho conversado com muitas famílias tenho conversado com muitas mães e muitas vezes essas mães que vêm até mim elas já têm tantas características documentadas sobre o seu próprio filho que sim às vezes é possível sim em uma consulta você notar que se trata de um caso muito característico de autismo suponho eu mas novamente pensando sobre autismo leve e é claro como a própria Raquel disse que tem muito mais capacidade para falar sobre isso 20 minutos no SUS infelizmente consigo imaginar que não deve ser nem de perto o ideal para uma pessoa que ainda apresenta características muito sutis e novamente tudo volta à questão de uma comunidade bem articulada para conseguirmos reivindicar essas demandas e atendimento digno atendimento de verdade para realmente quem precisa na comunidade do autismo esperamos que essa discussão tenha de certa forma contribuído na pensar a questão do autodiagnóstico que é um debate que vai continuar crescendo na comunidade tenho certeza e a gente volta na semana que vem até mais e a gente volta